Yo! Assustou, hein, mano, com o meu wallpaperzinho? Nossa, faz uns dias já que tá sem vídeo, hein, mano? Quase uma semaninha, desculpa. Mas, tamo de volta. E o bom de dar essa pausinha aí, que vários jogos atualizaram e lançaram. E hoje a gente vai falar de um novo jogo que foi lançado, sim! Era of Altea. Ou Era of Altea. Esse é um jogo de aventura, mano, que foi lançado de anime no Roblox. Sim, mano, um jogo de aventura. É um pouquinho difícil de ver, na verdade, principalmente jogos bons de aventura no Roblox, que são bem difíceis de fazer. E esse jogo é legal, que ele é meio que uma fusão, digamos assim. Ou é bem inspirado, na verdade, em Black Clover e Sword Art Online. O jogo tem customização de personagem, tem tudo. Tá com um número bem considerável de players. Tá aqui com 2 mil players. E olha que é 5 horas da manhã, tudo fica com pouco player. Isso daqui é pouco ainda, mas já é muito mais do que eu imaginava que o jogo ia ter. Tá indo muito bem, de verdade. Enfim, vamos logo testar ele aqui. Nossa Senhora, ele começou aqui já, mano, o jogo? Meu Deus! Não, esse jogo que tem esses bagulhos aí, eu já acho incrível. Já parece um jogo profissional. Parece que eu tô abrindo um jogo que eu comprei na Steam aqui. Ok, mano, estamos aqui no joguinho com uma música que dá muito copyright. Eu acho que se você deixar tocando mais de 20 segundos, o meu canal é derrubado. Então teremos que fazer trocas aqui, ok? Vamos escolher aqui pra criar o nosso personagenzinho, mano. Vamos lá, escolher aqui o bagulho, na verdade... Mano, como assim? Mano, eu tava apertando male e... Não, calma, eu não escolhi female, né? Não! Deixa eu ver, o que aconteceu? Calma. Ah! Eu não sei se eu sou uma menina ou um menino, na verdade. Parecia na vida real, mano. Tá perfeito. Eu pareço uma menina às vezes. Bom, a gente vai ter que jogar num servidor público aqui com bastante gente. Tô até com medo disso, na verdade, porque o servidor pago desse jogo privado, né? Custa 700 Robux. Ai, meu Deus. Aí não dá o orçamento aqui, galerinha. Tô pensando em criar uma lojinha no Roblox aí, mano. Dizem que tá muitos Robux. Vocês apoiam a ideia? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é dar um spin pra daily reward. A gente pode ganhar alguma coisa. Eu acho que seria bom a gente ganhar gold, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Free level up, dois spins. Não era exatamente o que eu queria. Ah, 500 de gold. Nice, isso é bom, isso é bom. Bom, e de começo, você agarraba o jogo e você não sabe direito muita coisa o que fazer, né, mano? Graças a Deus, tem os meus amiguinhos que jogam Roblox aí. Eles me deram uma cal aí. Aliás, esse jogo, ele foi recomendado, não lembro. Acho que foi no meu servidor do Discord. Lá o pessoal manda umas ideias de jogos bem boas. Bom, mano, a primeira coisa que eu digo é que esse jogo tem muita informação pra gente ver aqui, velho. Tipo, nossa, mas tem tanta coisa. Vamos tentar passar rapidinho por isso aqui. Bom, a primeira coisa é a gente pode mudar o nosso personagenzinho por Robux. O que não é tão caro, na verdade. A gente pode mudar, por exemplo, a cor do cabelo ou o nosso rosto. Mano, eu vou mudar o nosso rosto, velho. Eu vou mudar por 10 Robux. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Será que vai feio? Meu Deus, eu tô com medo. Oh! Oh, louco, mano. Valeu a pena aí. 10 Robux pra um olho azul. Acho que meu cabelo tá combinando aqui com a minha roupinha. Gostei, gostei, gostei. Mas eu não sei se eu sou um homem ou uma mulher ainda. Talvez eu seja uma mulherzinha. Bom, mas agora a gente pode dar resping em outras coisas. Várias coisas, na verdade. A gente pode dar resping na nossa raça, né, mano? Que a gente é nobre aqui. E a gente tem a nossa trait também. Que a gente tem Blade Master. Eu achei até que a gente ia começar com a traitless. Que é sem trait nenhuma. E a gente começou muito bem, na real. O nosso snap a gente começou com light. Aqui nesse sitezinho, aqui que tem as informações do jogo. A gente pode ver, né, sobre a nossa raça aqui. Nobre, né? Ele é bem padrãozinho. Ele deixa tudo em 7 aqui. Aumenta a quantidade de magia e tal. É interessante. E o Blade Master eu achei interessante também. Que aumenta o dano com arma. Só tem uma coisa aqui, mano. Que é clovers. Que é o trevo, né, mano? Se o nosso livrinho ali tiver um trevo de 3 folhas. A gente é normalzinho, basicamente. Vai ser um bagulho completamente normal mesmo. Mas se o nosso livrinho tiver um trevo de 4 folhas. Aí o bagulho muda. A gente ganha magia no máximo. Inteligência no máximo. E, ó, você pode spawnar com o seu livrinho com um trevo de 4 folhas. Mas eu vi aqui o nosso livrinho, amigo. Só tem 3 folhinhas. Então, provavelmente, ia dar um spin pra isso, mano. Pra tentar pegar um trevo de 4 folhas. E a gente pode fazer isso colocando códigos aqui no jogo, né? A gente tem códigos aqui. A gente coloca aqui 3 mil likes. É um código. Parece que tem um bug no jogo. Onde você não pode colocar mais códigos. Vamos ver se foi resolvido, na real. Ó, vou tentar colocar outro código de 6 mil likes agora. Não dá. Você tem que reiniciar o jogo pra fazer isso. Eu acho que não preciso por agora. Bom, e outra coisa que a gente pode dar reroll também é o snap. O snap são vários aqui, né? Tem fogo. Fogo é bem interessante, na minha opinião. Mas a gente começou com light, mano. O light eu acho que não é terrível. Na verdade, eu acho que isso é um dos melhores do jogo. High tier. Começamos bem, então. Meu Deus, não vou dar reroll nisso nem foda- Bom, mas eu só vou dar uma lida aqui nas classes e nas traits pra ver se eu dou reroll nisso. Rapidão. Mano, na verdade, a gente começou literalmente muito bem. A única coisa de verdade mesmo é o nosso livrinho, mano. Ok, mano. Eu acabei de perguntar, na verdade, aqui no Discord do jogo, né? Como que eu pegaria aqui um trevo de quatro folhas aqui, né? Mas os caras falaram aqui, eles me responderam que eu tenho que dar spin em snap, mano. Que a minha snap é light, né? Uma high tier muito boa. Então nem ferrando que eu vou fazer isso, moleque. Mas não vai ser nem um pouco necessário aqui, na verdade, fazer isso. Porque os nossos status estão muito bons também. A gente tá com o máximo de força física, que é o máximo que a nossa classe permite, que é 7. Magia tá quase aqui. Snap control tá quase. Que snap control é o quão rápido a gente solta as nossas magias. Magias essas que a gente pega em certos levels, mano. Mais especificamente. A primeira a gente pega no nível 10, a segunda no nível 25, a terceira no nível 40 e a quarta no nível 65. Essas são as garantidas, né? E o level máximo do jogo é 160. E bom, você pode ver aqui que o nosso cleverness, que é a nossa inteligência, tá no 1, né? Somos meio burrinhos, fortes, mas burros. Se a gente tivesse um trevo de quatro folhas, a gente ia ser muito inteligente. Mas não tem importância essa inteligência, porque isso basicamente faz a gente pegar as magias um pouco mais rápido, sem ser nos levels, mas, mano, eu tô aqui pelo grind. Eu vou subir pro nível 65, pegar todas as magias, não tô nem aí. A inteligência só ia ajudar a gente, talvez, pegar um pouco antes. Mas não tem problema, não. A gente dá um grind. Enfim, mano, vamos começar agora aqui no jogo oficialmente. Você já deve tá cansado dessas informações. Vamos ver a gameplay em si. Aqui de começo eu já tô achando o gráfico do jogo bem bonitinho. As sombras aqui. Olha a qualidade, cara. Fica em choque, mano, com esse joguinho de Roblox bonitos. Aqui a gente tá procurando aqui, ó, o Black Smith. E, pff, acabamos de achar. Nele, mano, a gente pode comprar as nossas armas. A gente tem o quê? A gente tem o Spear e a gente tem a nossa espada, né, mano? A nossa espada dá mais dano. Eu acho que eu vou de espada, porque eu tô com um Blade Mastery, que dá mais dano à espada e tal. Eu acho que vai ser melhor isso daqui. Bom, eu comprei aqui a arminha pra equipar e só vim aqui. Eu acho que clicar duas vezes, exatamente. A gente aperta F e... Ô, louco. Nice. Da hora, mano. Nossa, que daorinha esse jogo. Na moral, só vambora. Ó, mano, o Blur ali na frente, velho. Ô, louco. Que deluxinha. Bom, agora a gente tem que achar aqui a quest board, algo assim. Aqui, mano. Aqui, aqui, aqui. Tudo bem facinho de achar. Aqui a gente pode escolher as nossas quests, né, mano, pra fazer. Tem umas quests bem mais difíceis aqui. Ai, essa daqui é nível 1. A gente tem que achar uns lobinhos aqui e derrotar eles. Ó, a gente aceita aqui da hora e já aparece ali no mapa onde tá a questzinha. Nossa, mó daorinha a gente que ele pega a espada. Só bora lá, mano. Vamos lá. Nossa, mano. Vamos ver agora o combate desse jogo, né? Tamo quase chegando ali nos lobinhos. Bem gostosinho o mapa, né? A musiquinha também, mano, que daorinha, velho. Vamos ver o combate do jogo, né, mano? Eu acho muito difícil ser pior que aquele de jogo de Boku no Hero que a gente jogou lá. Heroes Ultimatum lá. Nossa, aquele lá é podre, mano. Então eu acho que isso daqui vai ser muito difícil ser pior. Ó, mano. Parece que aqui no mapa inteiro tem vários lobos e tal, mas os caras tão matando tudo, velho. Tem até um carinha falando aqui. Segue. Ele tá querendo me ensinar a jogar? Eu vou falar pra ele. Amigo, eu quero jogar sozinho, ó. Desculpa. Ele tá pulando no lobinho, mano. Bom, mano, vamos ver aqui agora o combate do joguinho, né, mano? Vamos dar uma olhada e vamos ver o quanto o Blade Master vai ajudar a gente aqui pra matar os bichinhos mesmo, né? Que eu vi aí... Nossa, mano, foi rapidinho pra matar. Ô, louco! Parece que é bom, mano. Porque eu vi um amigo meu jogando, né, isso daqui. Na verdade, no comecinho, ele matando esses lobinhos. Eu vi que demorava um pouquinho, sim. Não tanto quanto os minigames de Kimetsu, tá ligado? Mas devorava um pouquinho, sim. Mas parece que a nossa trait aqui, né, de Blade Master ajudou a gente, mano. Na moral... Ai! Mas, mano, dá um dano muito legal. Tipo, dois combinhos a gente mata, eu acho. Ó! Ô, louco! Nice! Bom, vou matar esses seis lobinhos aqui e eu já volto. Se eu achar, né, eles, mano. Porque, nossa... Que triste não ter Robux, mano. Na moral, que mundo é esse que não deixa a gente ter Robux ilimitado? Cria tanto um serverzinho privado, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Ah, mano, o combate tá muito gostosinho, cara, desse jogo. Nossa, é só eu falar, mano, que eu já tomo dano aqui. Mas, tipo, tá bem gostosinho porque, cara, são os bichos iniciais. Eles são bem facinhos. Obviamente! Tipo, acabei de começar no jogo. Não pode ser um bagulho tão difícil. Igual era naquele Heroes Ultimatum lá. Aquele jogo morreu, aliás, pra você que tem dúvidas. Aquele jogo já era. Deve ter, tipo, dez players agora. Óbvio, cara. Na minha opinião, o maior problema naquele jogo era o combate. Isso começava no jogo já tomando... Nossa Senhora, mano. Não dava, não. Mas esse aqui tá muito gostosinho. Vamos falar desse daqui, que tá muito bom. E agora aqui a gente já tem o último lobinho aqui pra gente derrotar os efeitos também. Os sons, cara. Os sons são muito legais nesse jogo. Eu adorei, de verdade. Até esse sonzinho aqui, ó. Se liga, quando a gente abre o livrinho, ó. Ô, louco, mano. Faz logo um... Meu Deus. Bom, e aqui a gente upou por nível 2, mano. E agora é só a gente continuar upando, mano. Na verdade, mano, tem um bagulho nesse jogo aqui que é a D-Dex. Não sei qual a tradução disso daqui, mas é um bagulho onde a gente consegue informações do bagulho aqui do jogo, né. Sobre o lobo aqui, fala sobre os lobinhos. Bem completo, cara, o jogo, na verdade. E a gente pode converter esses D-Points aqui, desse livrinho de informações, digamos assim, em experiência. E não é pouca experiência, não, mano. Se liga, velho. Tamo nível 12 já. Então é só a gente ir explorando o mapa e a gente vai ganhando mais informações e a gente pode converter isso em experiência. E, bom, tecnicamente eu já deveria ter aqui a minha magiazinha, né. Vamos esperar um pouquinho, né, porque eu não achei como equipar ela aqui, mano. Não faço a menor ideia, na verdade. Aonde pega? Eu vou dar uma exploradinha aqui, na real. Bom, eu tô dando uma olhada aqui na loja do jogo. A gente tem poções de mana. Isso aqui deve ser poção de vida. Isso daqui é o quê? Teleport Crystal. 5 mil yu, né. Dinheirinho do jogo. Nossa, isso aqui, quando eu vi pela primeira vez, eu achei que era uns vendedores sem cabeça, mano. Mas não, é a armadura do jogo. A gente pode comprar as armadurinhas, mas na verdade eu tô meio pobrezinho, não consigo comprar por agora. Eu provavelmente ia pegar uma que aumenta o ataque, será que tem? Não, a maioria aumenta mais a defesa mesmo. A defesa, a velocidade. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é melhorar a nossa arma, né, mano. Ela fica com um pouquinho mais de dano. E como é uma arma bem ruinzinha, tem 0% de chance de falhar, né. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Eu não tenho tanto gold. Vou fazer isso aqui. Ah, e dá pra fazer mais ainda e tal. Deixar ela com 6 de dano. Legal, acho que é bom ter mais dano aqui no jogo. Daorinha demais. Nossa, e tem várias armas no jogo. Vários acessórios, armaduras diferentes, sabe. Vários locais diferentes no jogo. Isso é muito legal, velho. De explorar e ficar mais forte e tal. Eu já tô me sentindo forte, mano. Acabei de começar. E bom, mano, esse jogo é legal que ele incentiva bastante a gente a explorar, conversar com os NPCs e tal. Porque assim a gente ganha D-Points. Que eu já ia falar pra vocês. Pô, eu vou voltar aqui. Ficar nível 15, né, pra gente fazer essa quest aqui. Mas no fim, mano, eu já peguei D-Points o suficiente. Que eu acho que se eu converter em XP, a gente já vai pra nível 15. Hum, faltou só um pouquinho. Nossa, tem um bagulho de procurado aqui. Bolacha voa. A gente ganha gold se a gente matar esse carinha, aparentemente. Bom, vou upar um levelzinho aqui e a gente vai fazer a quest do lobão aqui, mano. Ô, sai! A quest do líder do Wolfpack, né? Dos lobinhos, mano. A gente tem que localizar ele e derrotar ele. Vou upar aqui e a gente faz. Mano, eu só queria dizer, na real, tem uma menina, tem uma pessoa aqui chamada Gabi no Roblox aqui. E, mano, me corrija se eu estiver enganado. Mas é muito difícil ter esse nick, né? Deve ser uma conta bem antiga. Porque eu tenho certeza que a maioria desses nicks já foram pegos, né? Por outros players. Por exemplo, até eu tive que criar Jake Z Pudim. Porque roubaram Jake Pudim. Então imagina Gabi, mano. Meu Deus, é uma conta rara ali, mano. Mano, eu sem querer entrei num PVP com um cara aqui, mano. Nossa, eu vou me ferrar muito fazendo isso, na verdade. Não, amigo, eu tô de boa. Paz, 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 por favor. Ai, vamos ver o quanto a nossa espada ajudou aqui, mano, pra gente matar o carinha. É, dois combinhos agora, definitivamente a gente derrota já. Pô, o Blade Master é bom, mano. Nossa, mano, olha o cara atirando aqui, meu Deus. Olha os efeitos são muito bonitos, caramba, velho. O carinha dando um oi aqui. Oi, amigo, tudo bom? Cinco horas da manhã, mano. Seis horas da manhã que vocês estão fazendo aqui no Roblox. Vai comer pão, mano. Nossa, eu tenho que atacar antes dele. Ah! Acho que eu não vou conseguir a kill do bagulho. Eu tenho quase certeza que não. Ah, não, consegui, consegui, consegui. Nossa, mano, o carinha sofrendo com os lobos aqui. Ah, velho, olha isso. Quando eu dou o último hit, eu não ganho a kill. Tá difícil demais com todo mundo querendo matar os lobinhos, cara. Vão ficar extintos assim, deixa só eu. Calma aí, mano, eu já volto, sério. Nossa, mano, voltei aqui. Eu upei aqui, né, pro nível 15 e eu consegui também, mano, uma magiazinha. Ó, o cara tirou uma foto comigo. Ah, eu não tanco. Parecia eu no BGS pedindo pra tirar foto com o Alan Zoca. Se liga, mano, a gente tem a nossa primeira skillzinha aqui, mano. Light Dream. Vamos dar uma olhada nela, mano. Vamos usar ela aqui. Vamos ver, é só apertar 1 e a gente deveria conseguir usar. Não foi, por algum motivo. Calma aí. Ah, agora vai, eu acho. Agora vai. Ô, ô, louco, mano. Aí sim. É disso que eu tô falando, mano. O melhor ali vem o do jogo. E mó bonitinho, cara, os poderzinhos. Se liga, se liga, se liga. Ó, ó, ó. Ô, louco. Da hora, mano. Tô gostando, gostei das skillzinhas. Bom, mas agora que a gente tá nível 15, vamos pegar a missãozinha aqui do Wolf Pack, do líder do Wolf Pack, o Dire Wolf. Vamos lá, uma boss fight aqui já. O que é isso, mano? O cara tá correndo mais rápido que eu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como? Bom, mas isso aqui não vai ser aquela boss fight desafiadora, não, na verdade. Porque, como a gente tá num servidor público, né? Os carinha tão tudo farmando aqui o Dire Wolf, né? Então é só a gente esperar ele nascer aqui. Acabaram de derrotar ele e a gente vai conseguir fazer a questzinha. Provavelmente vai ser nós três aqui. Não se eu matar eles. Meu Deus, eu talvez tenha me arrependido. Ai! Mano, olha o tamanho da espada dele, velho. Olha o tamanho dessa espada, mano. Eu que não vou me meter com ele, não, velho. Vamos, Dire Wolf. Tá esperando aqui, nossa. Nossa, mano. Vocês viram isso? O meu bagulho matou o lobinho, cara. Deve dar bastante dano isso. Nossa, mas o Dire Wolf nasceu. Pula! Pula! Pula, pelo amor de Deus! Aê, eu tenho que atacar ele, mano. Eu tenho que atacar ele pra conseguir a quest. Ai! Mano, por que eu não consigo pular? Por quê? Mano. Por qual motivo eu não consigo pular? Véi, eu não tô entendendo de verdade mesmo. Bora, bora, bora. Ele demora um pouco pra morrer. Agora eu não consigo andar, velho. Como fui? Vai, ataca isso daqui. Bora, 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 bora. Agora sim, mano. Eu tinha que atacar ele, senão eu não ia conseguir a quest. Os caras iam matar antes. Nossa, mas ele tem muita vida, na real, velho. Pelo amor de Deus, mano. Calma, deixa eu pegar isso daqui. Bora, ataca, 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 ataca. Boa, deve dar um daninho bem legal isso. Ele vai chamando outros lobinhos também. Mano, eu tô parado de novo. Eu não sei o que acontece nesse jogo às vezes. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, vamos dar bastante dano aqui. Calma, eu não posso morrer, mano. Ah, eu vou usar o Light Beam de novo. Vamos lá. Oh, matamos, nice. Fui curado aqui completamente. E fomos pro nível 20. Ô, louco, mano. Deu até vontade de ir pro 25 agora. Pra pegar minha mais nova skill, né? Vamos ver. Peguei um D-Point aqui. Então, nível 21. Da hora. Como tá todo mundo se ajudando aqui, mano. Eu tô considerando fazer essa missão aqui nível 25, mano. Puts, na verdade isso aqui é um labirinto. A Treyu Labyrinth. Tem que terminar o labirinto. Aí é difícil. Será que é tão difícil assim, na real? Vamos tentar ir lá, pelo menos. Ah, não. Tem que estar nível 25. Não consigo aceitar. Ok, então teremos que continuar matando o lobinho lá. Mas eu acho que eu vou comprar uma armadura, mano. Eu acho que eu vou comprar uma armadura aqui pra mim. Tem umas armaduras bem interessantes aqui, na real. Deixa eu ver meu gold. Tem umas armaduras que aumentam speed. Eu não sei se speed é tão necessário assim. Porque essa aqui é muito boa. Ela dá 30 de defesa. E a defesa aumenta a nossa vida, basicamente. Só que a gente perde um de velocidade. Eu não sei se eu perder velocidade é tão ruim assim. Mano, na verdade o que eu vou fazer é comprar esse bagulho que dá velocidade pra gente. Vamos até fazer uma comparação aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra eu chegar ali na quest board. Vamos dar uma olhada sem a armadura. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh! Deu esse tempinho aí. Agora vamos comprar a armadura aqui. Equipá-la. Oh, nossa, muito da hora os efeitos. E agora vamos ver quanto tempo vai demorar. Bora! Meu Deus. Será que dá pra ver a diferença aqui? Eu não sei. Aliás, eu nem vi, na verdade, nada. Porque foi feito tudo isso na edição. Mas com certeza deve deixar a gente bem mais rapidinho. O que é bom, o que é bom. Tempo de dinheiro aqui, amigos. Bom, eu vou só agora pegar a nossa próxima skill, né, mano? Que a gente pega nível 25. Que não deve demorar muito, na verdade. Estamos no nível 21 já. O jogo não parece tão grindy, não, na real. O máximo é 160. Eu pegaria 160 suave aqui. Vamos pegar essa última skillzinha aqui. E aí eu posso finalizar o vídeo. Eu só tô curioso pra ver como ela é mesmo. Vamos lá. Mano, pior que agora eu vou ter que solar o bichinho aqui, véi. Me abandonaram aqui, mano. Bora lá, amigos. Bora lá. Vamos pegar a nossa espadinha aqui. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Eu não faço a menor ideia do quão difícil vai ser derrotar esse lobinho aqui. Ele tem essa skill que estuna, gente. Ai, mas estuna por muito tempo mesmo. Calma lá. Ok, tamo de volta aqui. Bora. Bora, 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 bora. Ah, eu vou voltar aqui. Ai, meu Deus do céu. Calma. Ai. Deixa eu pegar aqui o livrinho. Vai, 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 vai. Tem. Daí eu consigo jogar ele longe. Beleza. Agora deixa eu pegar minha espadinha aqui. Vai, pega. Meu Deus. Tá, eu posso defender aqui? Eu não sei. Eu acho que estunado eu não posso defender. Ok, o carinha tá me ajudando aqui. Ai, meu Deus do céu. Mas ele me atacou. Nossa, carinha. Tanca aí, tanca aí. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Pega o livrinho. Tem. Atiramos. Beleza. Mano, eu vou tirar o bagulho de eu dar dano nos carinha, velho. Será que eu posso fazer isso? Damage others off. Ai, não consigo mexer. Ok. Mano, eu vou virar um maguinho aqui agora. Porque tá muito difícil, na verdade. Na moral, eu vou ficar só atirando aqui no lobinho mesmo. Porque eles vão tancar ali. Senão eu vou falecer aqui. Ai, 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 ai. Não vem até mim, pelo amor de Deus. Bora, 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 bora. Ataca, 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 ataca. Ataca, ataca, ataca. Ok, foi. Nossa, o carinha morreu aqui, mano. Tadinho. Ah, mas conseguimos. Boa time. Vou até derrotar esse lobinho aqui, mano. Pra ver se a gente upa também. Ah, eu quero testar essa skill. Será que mata em um hit? Não chega a matar em um hit. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas dá bastante dano, parece. Dá. Eu acho que dá equivalente a um combo, meu, o dano. Chegamos nível 24. Tamo quase. É, sem ajuda ia ser bem difícil mesmo. Agradeço a galerinha aqui, na verdade. Bom, mano. Eu decidi explorar o jogo aqui. Achar alguma localidade diferente. Algum mob diferente. Algum NPC. Alguma coisa assim. Pra eu ganhar um D-point e eu pá assim, né, mano? Será que consigo passar aqui? Consigo? Ok. Ai. Tô com medo de me perder aqui, mano. Aqui a gente tem um local aqui pra entrar. Provavelmente é aquele labirinto lá. Ah, eu vou entrar aqui só pra eu conseguir achar algum bicho diferente. Alguma coisa assim. Pra ganhar meu D-point. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus, eu achei que era um mob. Ah, esse aqui é um mob, ok. Ah, provavelmente já deu certo. Então, o que que é isso? Por que o carinha tá paradinho assim? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Nossa, ele vai me atacar. Sabia. Ui, 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 ui. Ok, ele dá um daninho considerável aqui. Deixa eu atacar isso aqui nele. Ó, nova informação adicionada no seu bagulho aqui. Vamos converter? Ah, e upamos. Será que eu tenho que upar mais ainda, na real? Pra conseguir agora outra magia, mano? Porque não consegui aqui no nível 25. Nossa, olha o carinha, mano. Tec, 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 só isso. Nossa, coisa no dedinho. Pec, 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 pec. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa time, boa time, boa time. Nossa, meu, eu já tô maluco aqui nesse labirinto aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu vou conseguir. Ah, conseguiu, eu sou muito bom. Nossa senhora, a queda aqui, mano. Uh, o que que é isso? E agora? Será que tem um chefe aqui dentro? Normalmente tem, mas já mataram, eu acho. Pá, mano, se pá. Nossa, mas muito gostosinho, né? Descobrir as coisas, explorar aqui, encontrar. Mano, é da hora jogar joguinho assim, velho, que é bom. Na moral. Mano, e pior que na real a gente pode fazer, né? Essa quest aqui do labirinto agora mesmo. Eu acho que é uma boa, mano. Eu acho que é uma boa. Finalizar o vídeo com chave de ouro aqui. E pegar nossa nova magiazinha também. Nossa, mano. Mas eu cheguei aqui no bagulho de noite. Eu não tô enxergando é nada. Eu nem sei onde eu tô mais. Como assim, mano? Cheguei no labirinto aqui de noite e não dá pra enxergar absolutamente nada. Socorro. Eu vou ter que esperar amanhecer aqui, mano. Na moral. É, galerinha. Eu acho que não vai dar não aqui, na verdade. Eu fui completamente destruído por um orc aqui. Nossa, mano. Pior que esse jogo eu acho que é bem mais divertido jogar com amigos. De verdade mesmo. Assim, eu acho que é bem mais galerinha. Tipo o Grand Peace Online, né? Bem mais divertido de jogar com amigos mesmo. Se você conseguir aí, mano. Criar amizades, recomenda. Nossa, pior que a gente tá quase sendo derrotado aqui por esse lobão aqui, mano. Ô, conseguimos. Ah! E ó, aconteceu o que eu imaginava mesmo. Tô com o som de Breath of the Wild ali. Cês ouviram? Queria só comentar isso, mano. Nossa, Breath of the Wild é bom, mano. E a gente conseguiu a nossa nova skill. Eu imaginei isso. Que a gente só consegue a nossa skill quando a gente upa. Sem ser com aquele D-Point lá, né, mano? Enfim, vamos testar a nossa skillzinha aqui. A segunda skillzinha. Ô, é aquela que o carinho usou. E, mano, derrotou o lobinho, véi. Ô, louco, mano. Deu bastante dano, cara. Gostei, velho. Deu muito dano de verdade. E eu acho que tem um range bem absurdo. Eu acho que a gente consegue chegar até lá, mano. Vamos ver. Não, acho que até lá não chega. Meu Deus! O ruim é que dá pra errar muito, né? Você taca até aqui. Mas, nossa, eu acho que até passaria agora o labirinto lá dos orcs, mano. Que essa skill aqui, matar o lobinho em um hit aqui, em uma skillzinha. É da hora, mano. É da hora demais. Ó, ô, louco. Que da hora, mano. Tô me sentindo mais forte mesmo. Incrível, incrível. Enfim, mano. Mas é isso por este vídeo aqui, mano. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse joguinho novo aí de Roblox. Eu adorei. Nossa, é incrível. Eu adoro pegar esses jogos que são realmente bons. Tô muito afim de jogar aqui em off. Vou ver se uns amigos meus começam a jogar aí comigo. Quero fazer o bagulinho do orc ali, passar mais e tal. Vejo mais conteúdo até pra fazer esse jogo aqui e trazer pra vocês, mano. Um bagulho mais late game, talvez. Quando eu estiver bem upado mesmo, eu voltar aqui, nível 160. Não sei, porque eu tô muito afim de upar, mano. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, mano. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau, mano. Falou. É nóis. Fui. E... Fui. 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 Obrigado.